Eu amo você, meu Peter. Você é extraordinário. Mais do que pode imaginar. Prometo que me verá de novo. Neste mundo. Ou em outro. Aqui é o Canadá. Esse é o pirata que todos os piratas temem. Barba Negra! Bem-vindo à Terra do Nunca! Seja corajoso, Peter. Eu tento ser. Meu nome é James Ganshu. Tô tentando salvar sua vida, garoto. Por quê? Deixa que eu cuido disso. Bondosa donzela, nós viemos em paz. O pequeno usa uma flauta de Pan. Pan é o guerreiro mais corajoso da nossa trilha. Estava escrito, quando você retornasse, nos eniríamos contra os piratas. Se o Barba Negra vai destruir tudo, então eu vou enfrentá-lo. Ajoelhe-se. Eu nunca me curvarei a você. A hora de acordar. Vamos lá! Temos uma profecia antiga. Fala de um garoto. Um garoto que desapareceria deste mundo. Até que tivesse a idade certa para voltar... E liderar uma rebelião contra mim. Um garoto que poderia voar. Vamos, garoto. Faça eles acreditarem. Eu acredito. Eu acredito. Lagoa da Sereia. Acho que vai gostar delas. Não tenha a menor dúvida. E aí, eu sou Valerí. Então, você acha que você conhece filmes? Bem, você sabia que em Toy Story, a carpeta em Sid's house é a mesma coisa que em The Shining? E aí, olafe, a dança com os seagulls em Frozen é um tributo a Mary Poppins, onde Berto dança com os penguins. E, com o Frozen, em early drafts do filme, Elsa foi um velho-segulhão que vestiu uma roupa de weasel. Não é? Eu estou feliz que eles não saíram com essa ideia. Subscribe to keep up to date on all the latest releases and movie news.